Olá, olá, galerinha do bem, meu povo de Deus, estamos de volta para mais uma aula de história, aula de história no oitavo ano. Estaremos dando início hoje, né, uma série de aulas sobre a revolução industrial. Então, o tema de hoje será do artesanato à indústria moderna. Só para a gente reprisar um pouco, né, algum tempo atrás nós estávamos estudando o iluminismo e estudamos as consequências, né, do iluminismo lá na Europa, aquele casamento iluminismo com a Revolução Francesa, os ideais iluministas chegando aqui na América, proporcionando, digamos assim, a independência dos Estados Unidos, proporcionando muitas mudanças nas colônias aqui na América e inclusive no Brasil, onde nós estudamos algumas revoltas justamente neste período. Aí, voltando lá para a Europa, a gente estudou na última aula o Império Napoleônico, a gente estudou a ascensão, os feitos, né, de Napoleão Bonaparte. Na verdade, estudamos a ideia do período Napoleônico no mundo. Agora vamos estudar um dos maiores fatos históricos acontecidos na história da humanidade. É, para alguns estudiosos, talvez um dos grandes, se não o maior marco da humanidade, que aí alguns discordam, né, eu pelo menos acredito que o maior marco da história da humanidade foi Jesus Cristo, ele ter vindo à terra e ter morrido numa cruz e ressuscitado para trazer salvação ao homem. Então, alguns outros acreditam que, pela quantidade de mortes, as duas guerras mundiais foram os dois maiores fatos históricos, né, então tem sua importância. Na verdade, cada fato histórico tem a sua importância, tá bom? Então, vamos que vamos para mais uma aula de história. Então, primeiro vamos fazer aqui uma reflexão. Eu não sei se você já parou para imaginar que o tênis, celular, as comidas, fast-food, né, os famosos completos, a famosa McDonald's, a TV, o videogame, a calça jeans, o próprio, os smartphones, os iPads, né, e tantos outros, os notebooks. Você já imaginou, como eu já falei aí, você já pensou de ver de onde veio esses produtos? De onde foi que veio esses produtos? De onde foi que veio um computador de última geração? De onde foi que veio um carro automático que tem uma evolução do tamanho no mundo? De onde foi que veio essas evoluções? De onde foi que veio esses produtos? De onde foi que veio esse celular que tanto ajuda? Ora também atrapalha a gente, né? De onde foi que veio um relógio? Mais ainda, como seria a sua vida se você não tivesse acesso a esses produtos industrializados? Porque todos esses produtos que eu acabei de mencionar, eles são produtos industrializados, são produtos que alguém pegou uma matéria-prima, que através de uma máquina, através de um processo industrial, aquele produto acabou sendo criado, né? Então, o que seria de nós hoje se a gente não usasse esses produtos? Eu estou aqui, vou citar aqui apenas um. O que seria, por exemplo, da minha aula agora, se eu não tivesse aqui um notebook bom para que eu pudesse gravar essa aula, se não tivesse sido desenvolvido um programa chamado OBS, se eu não tivesse aqui com uma câmera de qualidade, se eu não tivesse com esse microfone aqui do lado para melhorar a captação da minha voz? Se eu não tivesse aqui uns rings que eu coloco aqui para dar uma melhorada na iluminação? Você já imaginou? Como seria essa aula de hoje? Se a gente não tivesse, digamos assim, essas tecnologias ao nosso favor, tá certo? Então, quando nós falamos em revolução industrial, nós temos de refletir sobre como esse processo, ele modificou o nosso mundo e também a maneira de nós vivermos. Então, seria, digamos assim, inviável ou seria impossível a gente estar vivendo hoje no nível de desenvolvimento tecnológico se não fosse o processo industrial. E a indústria, um dia ela nasceu. Então, na aula de hoje, nós vamos tentar explicar para vocês a ideia de como nasceu a indústria. E aqui, em primeiro lugar, eu também gostaria de falar aonde a indústria nasceu e quando. Aí eu queria destacar para vocês a Inglaterra, porque vocês guardem este dado na sua mente. A indústria, ela surgiu. O pioneirismo da indústria foi a Inglaterra no final do século XVIII e início do século XIX. A Inglaterra que faz parte do Reino Unido e o Reino Unido faz parte de um continente chamado continente europeu. Então, só para você entender a diferença de Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido, eu vou tentar explicar para você aqui de uma maneira mais visualmente. Então, eu posso falar, por exemplo, de Inglaterra. Então, eu tenho, eu tenho aqui a Inglaterra, eu tenho a Inglaterra, que a Inglaterra, ela faz parte da Grã-Bretanha. Então, quando eu olho, quando eu olho, né, quando eu olho aqui para esse mapa, eu tenho a Inglaterra, que a, isso aqui eu tenho a Inglaterra, um país chamado Inglaterra. Só que a Inglaterra, ela faz parte de um conjunto de ilhas chamada Grã-Bretanha. E a Grã-Bretanha é formada pela Inglaterra, país de Gales e a Escócia. Então, esses três países, eles formam o que nós chamamos de Grã-Bretanha. Juntando, né, a Inglaterra, o país de Gales, a Escócia, mais a Irlanda do Norte, eu tenho o Reino Unido. O Reino Unido, portanto, é formado pela Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte. Então, foi na Inglaterra que surgiu a indústria, tá bom? Então, vamos fazer mais um breve comentário, dizendo que a primeira Revolução Industrial, ela foi marcada principalmente pelo advento da máquina a vapor e da indústria téstil. As primeiras indústrias, elas confeccionavam tecidos e no mesmo contexto, nós também tivemos o desenvolvimento da locomotiva. Então, usando o carvão, em primeiro lugar, como uma fonte de energia. Então, tanto a máquina a vapor, ela era movimentada pela combustão do carvão, como também a locomotiva. E, com o surgimento de máquinas simples, mas máquinas, os teares, dali começou a indústria téstil. E aí, a gente vai ouvir falar um pouco sobre o processo industrial, a diferença do processo industrial para o processo artesanal. Que um produto artesanal, eu vou já explicar para vocês, ele é feito um de cada vez. Então, um artesão, que é aquele que trabalha com as suas próprias mãos, ele vai fazer uma camisa. Ele vai lá, ele corta o tecido, ele costura, ele coloca os botões, ele faz o acabamento e faz aquele produto. É um produto único. Já na indústria, existe o que nós chamamos de processo em larga escala. Ou seja, o mesmo produto, ele é produzido milhares de vezes, dependendo do produto, milhões de vezes. E todos eles iguais, que é chamado de uma produção em série, que nós vamos ver daqui a mais um pouquinho. Então, vamos ver os estágios da indústria. Então, até chegar à indústria, o primeiro estágio na produção de objetos, de bens, foi o que nós chamamos de artesanato. Foi o primeiro modo de fabricação, os instrumentos de trabalho simples e geralmente pertencente ao trabalhador. Então, o artesão, ele não tinha máquinas, ele tinha instrumentos simples, um martelo, uma agulha, uma tesoura, uma plana, esses aparelhos, um serrote, esses instrumentos. Então, ele, com esses instrumentos, se baseando na sua habilidade, aquele trabalhador, ele confeccionava o seu produto. E aquele produto, o seu acabamento, a sua performance, a sua qualidade, dependia da habilidade do artesão. Então, levaria bem mais tempo do que a produção de um produto industrializado. O objetivo do artesanato, geralmente, era atender às necessidades do próprio artesão e da sua família. Se sobrasse algum tipo de excedente, é que ele venderia, tá certo? A principal característica do processo chamado de artesanato é a ausência da divisão social do trabalho. Pastor, o que é divisão social do trabalho? Por exemplo, o artesão, ele vai confeccionar uma cadeira. Então, ele sozinho, ele serra a madeira, ele lixa a madeira, ele prega os pregos, dá o acabamento. Ele sozinho, num processo industrializado, a divisão do trabalho é grande. Por exemplo, hoje, você chega numa fábrica de camisa, numa serigrafia ou numa, sei lá, num ateliê, você vai observar, geralmente, você tem algumas costureiras. Alguém que vai pegar o tecido, que vai cortar, o tecido vai para uma outra costureira, que vai costurar. Aí, aquela camisa vai passar para uma outra pessoa, que vai pregar os botões, e aí vai para outra pessoa fazer os acabamentos. Então, o mesmo produto é realizado por várias pessoas. O trabalho foi dividido, mas no artesanato, o trabalho, ele não sofre divisão. O artesão, ele é, digamos assim, senhor da sua produção, do começo até o final. Eu coloquei aqui para fazer uma homenagem a uma mulher produzindo panela de barro no bairro das Goiabeiras, em Vitória, no Espírito Santo. Já o segundo estágio de fabricação, ele é uma espécie de intermediário entre o artesanato e a indústria, que é o que nós chamamos de manufatura. E esse estado, essa etapa intermediária entre o artesanato e a indústria moderna, aconteceu também lá na Europa, por volta do século XVI. Lembrando que a indústria surgiu somente lá no final do século XVIII. Então, esse período todinho aí, houve uma transição. Só para vocês terem uma ideia, as pessoas não deixaram o artesanato de imediato e começaram a produzir algo industrial. Foi um período longo. E no meio do artesanato e da indústria, nós temos a manufatura. A manufatura, nós ainda temos a habilidade do produtor, do trabalhador ainda, é muito importante. O processo já vai utilizar máquinas simples, não são máquinas, máquinas como essas máquinas que nós temos hoje, mas aparelhos mais modernizados, aparelhos, máquinas simples, rústicas, mas que não é simplesmente aqueles instrumentos que os artesões gostariam, ou pelo menos eles usavam. Mas aí, eu poderia dizer que a habilidade do trabalhador ainda comanda o processo de produção, e não as máquinas. A principal característica da manufatura é o uso de máquinas simples e o início da divisão social do trabalho. Na manufatura, já teve aquela ideia do artesão, ele geralmente não é mais dono totalmente do trabalho. Muitas vezes, o artesão já era contratado por uma pessoa que tinha dinheiro, que colocou esse pessoal já em algum ambiente, e ali começou a coordenar a produção, apesar que na manufatura, muitas vezes não era tão organizado, porque essa ideia de alguém contratar os artesões e colocá-los para trabalhar e pagar os mesmos um trabalho, já é uma das características da indústria. Mas aqui, como você vê a transição, você ainda vai ver um pouco disso. Algumas vezes, o artesão, ele poderia, existia, no caso, o ofício, os ofícios de artesões, onde se fazia uma espécie de associação de artesões, que eles começaram a trabalhar de uma maneira coletiva, mas sem ter totalmente a dinâmica de um processo industrial. Mas na manufatura, já começamos a ver o que nós chamamos de divisão social do trabalho. Nós temos aqui umas botas, que a bota, dependendo de como ela é produzida, ela pode ser produzida num sistema de manufatura ou num processo mais aguçado de indústria. Como também eu posso fazer um sapato totalmente manual. Hoje em dia, você chega numa loja para comprar um sapato e alguém diz assim, esse sapato aqui é muito bom, ele é costurado todo de uma mão, ou seja, ele é um trabalho artesanal. Tá certo? Então, o terceiro estado ou etapa no processo de fabricação é a famosa indústria, que é a fase atual que teve início, digamos assim, na Inglaterra no final do século XVIII. A principal característica da indústria é o uso maciço das máquinas. Máquinas mais complexas e a produção em escala e também uma produção em série. Então, o uso maciço das máquinas é que num processo industrializado, você vai ter máquinas para você fazer tudo. É uma máquina para cortar um tecido, é uma máquina para costurar, é uma máquina para pregar botões, e é máquina para fazer bordado, é máquina para pintar. Então, no processo industrial, você usa maciçamente as máquinas. A produção, como eu já havia dito para vocês, ela é em longa, ou melhor, em larga escala, ou seja, o mesmo produto, ele é produzido várias, várias, várias e várias vezes. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma imagem, ou um vídeo, de um pátio, de uma montadora de automóveis, você olha, você vê, você vê 500 carros na frente de um paito, de uma concessionária, como de uma fábrica de carros. Literalmente, parece que tudo bem igualzinho. Na verdade, quando você compra hoje um carro, aquele carro de uma determinada marca, do mesmo ano, eles são iguais. Então, é uma produção em escala. Aquele carro é produzido várias vezes. Por eles serem iguais, ele também é chamado de produção em série. Em série, porque aquele carro é fabricado dezenas, centenas de vezes, literalmente iguais, e como ele é produzido várias vezes, é o que nós chamamos de uma produção em escala. Não é preciso eu dizer que, se eu for confrontar o trabalho artesanal, manufaturado, com o da indústria, o processo de rapidez, a rapidez, a agilidade, o tempo gasto para fazer um produto é muito menos gasto em uma empresa industrial do que em um artesanato. Eu poderia dizer para vocês que, dependendo da situação, a fabricação de um carro é mais rápida do que a fabricação de um tamburete. Para vocês terem uma ideia. E, para explicar a vocês mais sobre o processo de, como falei, da divisão social do trabalho, é aquilo que eu já tinha falado antes. Aqui eu tenho, vamos colocar aqui esse primeiro trabalhador. Esse trabalhador, ele vai separar o tecido e vai, sei lá, vai cortar. Um segundo trabalhador, ele vai pegar esse tecido e vai começar a costurar. Costurou. Depois passou para esse outro costureiro, que, de uma certa forma, ele veio e pregou a gola e, sei lá, colocou os botões. Nesse outro aqui, ele chegou, virou as pontas, virou a gola, ele fez os acabamentos. E esse outro aqui deu um acabamento final. Todos contribuíram para que o produto final, ele ficasse pronto. Então, a gente pode, esses cinco trabalhadores, eles podem dizer assim, eu fiz uma camisa. Ou então, rapaz, eu não fiz a camisa, porque eu fiz apenas uma parte dela. Aqui você está vendo uma espécie de ateliê, de uma serigrafia, não fica muito bem claro, mas há um conjunto de pessoas trabalhando no mesmo produto. Várias pessoas confeccionando, muitas vezes, o mesmo produto. Eu citei o exemplo da camisa, mas o exemplo do computador, o exemplo do notebook, o exemplo da televisão, o exemplo dos carros. Hoje em dia, grande parte dos carros são fabricados mais com, através de robôs, é quem faz a montagem. Mas quando você vai, quando você pega, deixa eu colocar aqui, vamos colocar aqui, uma televisão. Então, quantas pessoas estão envolvidas no processo de produção daquela TV? Tá certo? Então, várias pessoas trabalham para, no final das contas, o produto, ele ficar pronto. Tá bom? Então, esta aqui foi uma aula introdutória sobre a Revolução Industrial. Próxima semana estaremos dando continuidade. Nós temos aqui uma atividade para vocês, composta por quatro questões. Copia no caderno, responda legal e manda aquela foto caprichada para mim, no máximo 24 horas, para mim registrar a sua pontuação. Tá certo? Por hoje é só. E até a próxima, se o nosso bom Deus permitir.